Ação! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Bem-vindos a... TV Ficção! Boa noite! Imagina um canal de televisão Exclusivamente dedicado À ficção nacional 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Ou 366 de 4 em 4 anos Um canal onde pode ver E rever As melhores novelas Anjo Selvagem Espírito Indomável Olhos de Água As suas séries preferidas Equador Super Pai Joia de África Os filmes mais espetaculares Todos os casos da vida Isso é ficção? Não É realidade Um canal de novas histórias De novas personagens E de conteúdos exclusivos Entrevistas Conversas E encontros com os protagonistas da melhor ficção nacional 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Ou 366 nos anos bissextos Um canal de histórias bem portuguesas Com ou sem sotaque Alentejano Madeirense Minhoto Algarvio Assuriano Um país inteiro dentro da sua televisão E está prestes a acontecer Aqui no canal 11 do Mel Um E um Um E um Um Mais um Onze Imagina o que é poder viver num só dia Comédia Drama E ação 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Ou 366 No conforto do seu sofá À distância de um toque no seu telecomando Viver as histórias mais apaixonantes Assistir às perseguições mais alucinantes Desvendar os mistérios mais emocionantes E ter acesso aos bastidores onde tudo isso acontece O melhor da ficção nacional tem uma casa Esta casa Um E um Um E um Um E um A sua nova casa Que dentro de instantes vai abrir as suas portas Para o receber E à sua espera Vão estar as personagens mais emblemáticas da ficção nacional Que o fizeram rir Chorar Sonhar Ou ter pesadelos 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Ou 366 366 Um E um Um E um E um São onze Este é o novo canal de histórias inspiradoras De heróis e vilões inesquecíveis E dos enredos que vão marcar os seus dias Muito, muito para além da sua imaginação Bem-vindos à TV Infecção Tchau 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 Tchau